Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar pra você, tá? Como você vai fazer pra você ganhar dinheiro, tá? Mesmo assalariado. Mesmo você trabalhando, tá? Mesmo você trabalhando de empregado, você vai fazer aí no mínimo, no mínimo, é... No mínimo, vamos colocar aí uns 250 reais a mais no seu salário. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra você um passo a passo, tá? Eu vou mostrar, vou explicar, tá? Eu vou te dar uma dica de como você vai ganhar aí, no mínimo, 250 reais a mais no seu salário. Então, antes da gente iniciar aí, peço a você, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, tá? Que é muito importante para que o YouTube venha recomendar esses vídeos. Então, deixa aquele joinha logo aí abaixo, se inscreva aí. E também, se algum assunto que eu contar aqui, alguma coisa, alguma ideia, né? Ou se você quer saber algo mais, comenta aí abaixo também, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, galera, eu tô aqui na minha área de trabalho, tá? Na minha casa. E... Só vou colocar um som aqui, uma música aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar uma música aqui. E, pessoal, então, nesse vídeo eu vou ensinar você, tá? Como você vai ter aí, no mínimo, 250 reais a mais no seu salário, tá? Imagina se o seu patrão falasse assim, eu vou aumentar 100 reais a mais no seu salário, tá? Vou aumentar 100 reais a mais no seu salário. Você ficaria feliz? Comenta aí abaixo. E se chegasse na época de aumento de salário e o patrão falasse, não vai ter aumento esse ano, qual seria a sua reação? Meu amigo, uma coisa eu te falo. O salário, quem faz é você, tá? É... Eu me lembro, tá? Até hoje, quando eu entrei numa empresa e eu trabalhando lá, eu tive uma ideia. Depois de ver, durante um mês, toda a galera, toda a galera, preocupando, né? Brigando, reunindo, parando o serviço, em questão de aumento. E quando eu fui perceber que eles estavam lutando pelo aumento de 50 reais a mais no salário, logo eu pensei, eu posso fazer esse aumento no meu salário. O que que eu fiz? Eu me lembro até hoje que eu tinha 20 reais na carteira, que eu ia colocar esses 20 reais na moto, eu ia colocar esses 20 reais de gasolina na moto, e quando essa gasolina acabasse, né? Como eu ia trabalhar de moto, eu ia ter que encostar a moto e infelizmente de ônibus trabalhar, né? Que é o transporte da empresa. Então, quer dizer, eu ia ter que esperar o vale pra depois eu abastecer novamente. Aí, o que que eu pensei? Antes de eu pôr esses 50 reais de gasolina na moto, queimar essa gasolina e ficar liso, o que que eu vou fazer? Eu passei numa casa de chocolate, comprei ali alguns doces e comecei a levar pro trabalho. Mas o primeiro dia foi uma guerra, porque eu levei meio escondido, sabe? Com vergonha e tal. E quando um comprou, ele, uma pessoa só comprou, gostou e falou pra todos. Então, o que eu levei naquele dia não deu nem, não durou nem 10 minutos. Ali eu vi o quanto era fácil fazer dinheiro. Aí eu te pergunto, você teria coragem de vender algo na rua, no sinal, ou na sua casa? De repente o muro da sua casa tá aí, né? Tá aí, tem nada. Tem nada, tá aí o muro liso. Começa a fazer geladinho, coloca uma plaquinha lá. Coloca uma plaquinha. Entendeu? E, galera, então, daí, o que era pra me tirar 50 reais a mais, eu tava tirando mais de um salário por mês, vendendo doce dentro daquela empresa. Porque só de operador, no meu turno, só de operador, era 27 operador de empilhadeira. Sem contar a estiva, encarregados, enfim. Então, dava aí mais de 60 funcionários. Aí, o que eu pensei? Poxa, como eu trabalhava com 2 reais, eu trabalhava com 2 reais, eu imaginava, se 10 pessoas me comprar 10 doces, então, quer dizer, era 2 doces por 2 reais. E eu teria o quê? 10 vezes 2, 20 reais. Imagina você fazer 20 reais todos os dias. Eu trabalhava, o quê? Praticamente 26 dias no mês, dentro daquela empresa. Aí, você colocaria 2 vezes 26, né? Ou seja, você põe 10 vezes 20. Então, daria... Se era 2 reais, né? 10 vezes 20, 200. 400. Então, eu tirava aí, na média, na média, mais de 400 reais. A média era 400 reais. Mas eu tava tirando mais de um salário. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora uma dica, tá? Se eu tivesse trabalhando de empregado dentro de uma empresa hoje, o que que eu faria pra mim ter aí, todos os dias, todos os dias, 20 reais. Mas, pra você que tá iniciando, eu vou te dar uma dica melhor. E se você tiver seu aumento de 200 reais no seu salário? Tá. Isso aqui, ó. Ó. Pega a visão. Pega a visão. Você trabalha de empregado, correto? Essa caixa aqui, eu não paguei nem 10 reais nela. Mas aqui vem 30 jujubinhas. Isso mesmo. Vem 30 docinhos desse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Já vou encerrar o vídeo, tá? Não vai demorar muito esse vídeo. Porque depois eu vou vir com outros vídeos aí. Olha só pra você ver. Depois eu vou fazer um vídeo menorzinho. Falando dessa estratégia de venda aqui. Pra você lucrar dinheiro aí. E pra você sempre ter dinheiro no seu bolso, tá? Eu tô falando isso aqui, experiência própria. Aí você vai falar, ah, mas você trabalha na internet. E tal. Eu tô aqui dando uma estudada aqui nesses gráficos aí. Negócio de bolsa de valores, né? É um mercado perigoso. Você tem que saber o que você tá fazendo. Mas... Se esse vídeo aqui bater mil likes... Eu não tenho nem mil inscritos. Mas é a fé. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Se esse vídeo aqui bater mil likes... Porque vocês vão compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de uma ideia de negócio. Tá? Se esse vídeo bater mil likes... Mil likes... Eu vou vender no sinal. E vou mostrar pra vocês como que faz dinheiro. Fácil. Fácil. Dinheiro fácil. Eu vou... Em uma hora... Eu vou tentar vender uma caixa dessa. Pode ser que eu venda em menos de uma hora. Mas se em uma hora eu vender uma caixa dessa... Eu faturo vinte reais. Se em três horas eu vender três caixas dessa... Eu vendo sessenta reais de lucro. Em dez dias eu teria seiscentos. Em vinte dias eu teria mil e duzentos. Mas... Aí você fala... Mas eu sou assalariado. Beleza. Tem trinta jujuba. Correto? Trinta jujuba aqui. O que que você faz? Você vai dispensar essa caixinha feia. Porque você vai fazer algo diferente. Você vai comprar uma caixa... Transparente. Uma vazinha transparente. Bonitinha. E você vai fazer o que? Você vai colocar... Opa. Quase caiu aqui. Você vai colocar... De duas em duas. Então... Você não vai precisar de trinta pessoas. Pra vender... Isso aqui no dia. Você vai precisar de apenas... Quinze pessoas. Pra te comprar... Quinze produtos desses. Então... Dois por dois reais. Imagina você... Ter uma hora pra você... Arrumar quinze pessoas pra te comprar... Um produto desses por dois reais. Você arrumar quinze pessoas... Com dois reais... Pra te comprar isso aqui. Você vai ter vinte reais de lucro. Vinte reais de lucro. Vinte reais de lucro. Então... Se você vender... Três caixinhas dessas... Três caixinhas dessas... Por semana... Por semana... Que não é difícil. No seu trabalho... Seja na saída... Seja na entrada... Porque depende... Não pode vender lá dentro. Ou na hora do almoço... Na hora da janta... Na madrugada... Não sei. Mas... Não é possível que a pessoa tenha dois reais... Pra te comprar isso aqui. Então... O que que acontece? Você vai vender pra ela... Então... Três caixinhas dessa... Por semana. Seu investimento vai ser... Trinta reais por semana. Se você vender uma dessa num dia... Já dá pra você comprar três caixinhas... Que vai te dar sessenta reais de lucro. Então... Sessenta reais por semana de lucro bruto... Tirando o seu investimento... Vai sobrar sessenta reais... Em... Um mês... Você vai ter no mínimo... Duzentos e quarenta reais a mais... No seu salário. Ah... Eu recebo mil e oitocent reais. Você vai ter o seu salário... De dois mil e poucos reais. Isso aí de inicial. Porque quando a pessoa... Começa a comprar... Ela não para de comprar mais. Se torna um ciclo... De consumo. Então... Você tem que o que? Gerar clientes. Entendeu? Então fica aí a dica... Se você gostou desse vídeo... Vou trazer o vídeo dois... Falando mais sobre... Essas estratégias de venda... Para que você venha ter dinheiro... Sempre no seu bolso. Nunca mais vai faltar dinheiro no seu bolso. Ok? Então... Deus abençoe você... Que dê... Que ele te dê coragem... Que você também desperte... Esse espírito empreendedor dentro de você... Essa mente de empreendedor... Tá? Porque nossa mente ela é criativa... E eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Hoje... Eu trabalho por conta. Tá? Hoje eu trabalho por conta... E... Eu só vou assinar a minha carteira se eu quiser. Porque eu aprendi uma coisa... Pegar dinheiro e fazer dinheiro. Tá? Eu posso vender água no sinal... Que eu ganho dinheiro. Então... Fica aí a dica. Forte abraço... A todos vocês... E... Até mais. Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.